Neste período de Natal, muitas pessoas querem que a casa fique bem decorada e iluminada por dentro e por fora. Por isto é grande o movimento nas lojas especializadas em produtos luminosos, nacionais e importados. Além do brilho e das cores, o consumidor também atenta para os detalhes de instalação. Como eu tenho criança, principalmente que seja não esquente, que não gere nenhum tipo de queimadura nela. Não pode faltar luz. Nessa época do ano tem que estar tudo muito iluminado. Na hora da compra das decorações elétricas de Natal, é preciso verificar se elas têm a certificação do Inmetro. E nos importados, também é importante conferir a qualidade e a procedência. O André é gerente desta loja aqui no centro de Curitiba. André, quais são as dicas para os consumidores terem mais segurança e economia com estes produtos? Primeiramente, o fato da segurança é importante verificar o tipo de plugue que vai na tomada. Que hoje no Brasil é permitido somente esse tipo de plugue. E com relação à economia, é importante usar o LED. O LED tem um consumo muito mais baixo, uma luminosidade muito maior. Na casa da Luciane, montar a árvore de Natal é uma tradição passada de geração em geração. E os cuidados para evitar possíveis acidentes também. A gente estica todo o fio, vê se não tem nenhum curto, se não tem nenhum fio que está desencapado, né? Que a gente precisa fazer um reparo. Procura colocar numa tomada só, não sobrecarregar a tomada com outros aparelhos, né? E também não deixamos passar a noite ligada ou deixar ligado quando não tem ninguém em casa. Esta aqui é a árvore do Pedro, que é filho da Luciane. E ele segue a risca as orientações da família para evitar ter uma experiência desagradável, como a do pai dele. Meu pai um dia me contou uma história que ele foi colocar na tomada uma árvore de Natal e ele levou um choque. Eu tenho medo, então eu sempre coloco com cuidado, porque eu acho que pode acontecer alguma coisa comigo. Segundo este gerente de segurança do trabalho da Coppel, na instalação dos cordões de luzes, toda a fiação deve estar bem isolada e as tomadas jamais sobrecarregadas. É de evitar de colocar extensões muito longas, atravessando por cômodos, atravessando pela sala, atravessando em área externa. Então procurar fazer a instalação dessa iluminação em um local próximo da tomada mesmo, que é o circuito original do imóvel, né? E evitando adaptações, evitando os T's, evitando todo tipo de adaptação que fuja do padrão original da residência e do imóvel, que já é projetado para suportar a carga, né? Para o especialista, os acidentes, como curtos circuitos e incêndios, também podem ser evitados com simples medidas de precaução. A recomendação é que deixe desligada, né, essas instalações elétricas. Num eventual problema, essa instalação, ela pode conduzir uma corrente elétrica para algum lugar indevido, para alguma situação de uma cortina, às vezes um tapete que está próximo. E isso evitaria aí de ter algum incêndio e não ter ninguém na residência, alguém para poder controlar esse princípio de incêndio, poder desligar. E atuar rapidamente aí para evitar maiores danos, né?